Fala você que acompanha a TV Cidade de Presidente Dutra, a gente tá aqui diretamente da Feira Livre, o coração do comércio de Presidente Dutra. Sexta-feira em tempos de pandemia, não é? Pra você que acompanha a gente, dá uma olhada como é que tá a movimentação hoje. Tá aqui ó, todo mundo protegido, usando máscaras, mas claro, o pessoal tem que trabalhar e as pessoas tem que comprar, porque isso aqui é um serviço essencial. E eu vou prestar esse serviço pra vocês também, conversando com o pessoal da feira, pra saber, né, valores dos produtos, pra você ficar mais ou menos dentro da situação. Vou conversar com a Dona Ivone. Dona Ivone, pandemia, mas tem que trabalhar, né, Dona Ivone? Tem que trabalhar. Eu quero que a senhora passe aqui o listão dos produtos que a senhora tem aqui e dizer o preço. A gente vai começar pelo limão, passa pelo pimentão, laranja, vai no tomate, pode dizer tudo. Quanto é que tá o limão? Três reais, dois por cinco. A uva é dez, o pimentão é um real, a batata doce é quatro, a manga é cinco, o mamão é quatro, o abacate é seis, o tomate é três, dois por cinco. É isso que eu ia perguntar, quanto é que tá o tomate? Um é três, dois é cinco. Um é três, dois é cinco, e tem até azeite, né? É, sete reais o vidrão aí de azeite. Sete reais o vidro de azeite, a Dona Ivone tá aqui, tá usando máscara, tá protegida, tem que buscar o sustento da família. A gente vai dar uma volta na feira, Paulo, tá aqui a Dona Ivone, Paulo, pra mostrar pra turma de casa aí. E que o povo venha comprar aqui na barraca da Ivone. Tá aí, ó, o pessoal que tá em casa, visita a barraca da Dona Ivone aqui na feira livre, porque ela disse que, ó, o preço tá lá embaixo mesmo. A gente vai continuar passeando por aqui pra mostrar pra vocês um pouco do cotidiano da nossa feira livre. Aqui tem figuras bastante conhecidas da gente, esse aqui é conhecido nosso. Uma hora ou outra ele aparece nas nossas reportagens. Como é que tá, rapaz, a venda? Você quer falar de que é mesmo? A gente quer falar das vendas, hoje a gente tá livre, a gente não tá pregado em nada. Ô, rapaz, mas a venda aqui caiu. Como é que tá o movimento? Aqui diminuiu, viu, bastante, viu? Não tá muito. Tá bom, porque o cara não pode desacreditar, né, tem que acreditar no que tá acontecendo, né, não? Como é que tá o preço dos produtos hoje? O senhor tá vendendo o que hoje? Eu tô vendendo alface, o xero verde, a salsinha, o couve, lá tem o quiabinho também aí. O quiabo, como é? Passa o valor pra gente, hoje eu vou fazer, a gente vai fazer propaganda de graça pra turma da feira aqui. Passa os valores. É muito bom essas... Aqui o alface, nós temos de três, tem de dois, xero verde é dois, salsinha é dois, dois reais o couve, né? O quiabo hoje tá dez por um real, viu? Dez quiabo por um real? Eita, rapaz. Tá bom de barra, não tá, não? Tá aí, Paulo. Ó, passando aqui, passeando na feira ali, mostrando o pessoal, o pessoal disse que apesar da pandemia, movimento não tá essas coisas, mas tá dando pra sobreviver, tem que vir, não é? É, tem que vir, todo dia que eu vou ter que acreditar, tipo... Esse é o melhor alface. Olha o alface, olha o alface aqui, é três, pra pedir dois também, viu? Tá aí, ó, o pessoal na feira aqui, a movimentação dessa sexta-feira, sexta-feira do mês de junho, a gente vê, ó, muita gente, a maioria se protegendo, o que não dá muito aqui é pra manter o distanciamento social, mas a gente observa que a movimentação na feira tá grande, os comerciantes, claro, reclamam um pouco, mas tá todo mundo se protegendo e, claro, é um serviço essencial, não pode fechar, as pessoas têm que trabalhar e têm que vir pro comércio. Esse é o nosso flagrante do dia, diretamente da feira livre com o nosso amigo aqui e com você aí no programa Balanço Geral. A gente segue com você, Paulo.